Este ano, o Dia da Independência de Israel, Yom HaTzmaut, e o Dia da Recordação dos que tombaram lutando nos campos de batalha, o Yom HaZikaron, serão celebrados em uma grande festa na Hebraica Rio, dia 5 de maio, a partir das 17h30. Será uma única festa para toda a comunidade comemorar os 66 anos de Israel. O objetivo da Fierge é congregar em um só lugar todas as instituições, como a Vitsu Rio, a Namato Pioneiras, Movimento Juvenis, Escolas, Fundo Comunitário, Agência Judaica, o Consulado do Rio, Amigos de Israel e demais instituições. Os organizadores prometem uma noite muito festiva, com várias atrações musicais, dança, barraquinhas de comida caché, e as instituições também vão estar lá, apresentando seus projetos e programação. Mas a festa já começa uma semana antes, com a participação dos colégios judaicos. As escolas participarão através de um concurso de redações e desenhos, que será premiado no Dia de Almas Maú, dia 5 de maio, na Hebraica, e depois participarão de toda a programação que haverá no clube. No evento será feito um reconhecimento dos trabalhos realizados pelos alunos e professores. E como se faz tradicionalmente todos os anos, os grupos de dança irão apresentar a dança israelino ao evento. Vai ser uma grande arcadá para comemorar os 66 anos do Estado de Israel. Vão ter danças antigas, novas, de bar mitzvah, não importa a idade, o que importa é venha dançar e celebrar o Yom HaTzimaut. Esperamos que toda a comunidade participe e esteja presente, que vai ser uma homenagem a nós, a comunidade e ao Estado de Israel maravilhosa. Antes de celebrar o aniversário de Israel, será feita uma justa homenagem àqueles que deram suas vidas pelo país. Doze velas serão acesas em homenagem às doze tribos que formaram o povo de Israel. Mesmo nos momentos de alegria, nós judeus recordamos sempre aqueles que já não estão entre nós. Assim, antes da comemoração de Yom HaTzimaut, todos nós rendemos homenagens aos tombados do exército e todos aqueles que deram a sua vida para a criação do Estado de Israel e garantir também a segurança. Assim, Eretz Israel, a terra de Israel, é o berço do povo judeu. Vamos comemorar juntos, comemorar juntos os 66 anos da independência de Israel. Portanto, convidamos a todos, todas as instituições, toda a nossa comunidade, para que juntos presenciamos esse momento histórico no dia 5 de maio na Hebraica do Rio de Janeiro.